O ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social reiterou esta quarta-feira que o governo está a cumprir com Santo Antão e com Cabo Verde em relação aos compromissos assumidos no domínio do aumento do rendimento social de inclusão e da pensão social mínima. Declarações de Fernando Elísio Freire durante uma visita efetuada a algumas famílias beneficiárias do programa de inclusão produtiva na cidade do Porto Novo. Depois de visitar os municípios de Ribera Grande, o titular da pasta da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social mostrou-se satisfeito com os resultados no que, em seu entender, vão surgir no quadro dos compromissos do governo com enfoque nas famílias. Neste momento, não tenho cerca de 1.200 famílias na Santo Antão com acesso ao rendimento social de inclusão. Não compromete a reforça e aumento da pensão social mínima, não se cumpre. Neste momento, não tenho quase 4.200 famílias com acesso à pensão social ali na Santo Antão. No quadro do Plano Nacional de Cuidados, não compromete ainda um aumento significativo do número de cuidadores ali na ilha. E não consigo. Não se introduzem mais 21 cuidadores. Não se cumpre de cerca de 26 cuidadores para 47 cuidadores para cuidar de pessoas com deficiência, pessoas idosas e crianças. E não se cumpre também na inclusão produtiva, que é de criar condições para que as pessoas que têm diversos tipos de ações diretas de governo consigam ganhar autonomia. Fernando Elis Freire visitou algumas famílias beneficiárias no programa de inclusão produtiva em diferentes bairros do Porto Novo e considera que há um forte engajamento dessas famílias. As pessoas que têm noção das suas pequenas atividades, o que é que se tem que fazer para a Poupa, proximidade de acompanhamento familiar através de uma ONG, proximidade de técnicos de UDAS na GERI, se esse pequeno negócio e, sobretudo, se essa capacidade própria de empreende e que as pessoas que se tem empreendido a consigam ir bem mais longe. Um jovem, por exemplo, que se tem na questão de arte, um senhor que se tem na questão de pecuária, um senhor que se tem na questão de bordados e tudo isso tem algo em comum. Os empreendedores, eles têm uma oportunidade, eles daram uma oportunidade e se tomam conta de ser exigido. E aquele é que não crê para continuar a fazer no nosso país. Para os beneficiários, os impactos do programa têm sido visíveis. Eu queria assim como querer desenvolver, por mais me querer fazer a criação de porco, por mais, se eu conseguir fazer na minha casa, o que eu queria fazer. Mas eu tenho um menino que tem problema de saúde, então eu queria desenvolver o assunto para poder subir um quarto. E aí, casa de Pinguatil, quando eu vou estar da noite passando. Tem dias, vamos trabalhar na arte, mas agora, como eu quero ver, o vento está um bocadinho quente, estava de caído. O projeto de inclusão produtiva tem por objetivo reforçar as potencialidades das famílias beneficiárias do rendimento social inclusivo, possibilitando-as o exercício de atividades geradoras de rendimento. E aí, casa de Pinguatil,ilton, 1965,1910,1957,2010, tacos, qaóq. Obrigado.